É isso mesmo, galera! Estamos de volta aqui no nosso mapa de construções hacks, galera! E com nossos lindos papagaios, o Robson, o Jubiscredson, o Pilantra 1 e o Pilantra 2 aqui comigo, galera! E hoje a gente vai mostrar pra vocês, eu na verdade vou mostrar pra vocês, as 5 construções hacks de hoje, mano! E se você não viu os outros episódios, todas essas pastezinhas aí, essas construções, são 5 construções hacks! Então passa aí no canal, vai ter uma playlist completa aí na descrição do vídeo, beleza? E se vocês quiserem mais vídeo de construções hacks aqui no canal, vocês já sabem, né, cara? Tem que estar inscrito e com o sininho já ativado, assim você vai ser um dos primeiros a ver os próximos vídeos aqui do canal! E mano, deixa muito gostei aí no vídeo, que eu já posto outro vídeo de construções hacks, mas sim construções pra vocês, essa semana! Então deixa muito gostei aí, galera! E vamos colocar todos esses Pilantras aqui pra sentar, senão eles ficam chatos pra caramba, mano! Eles ficam me atrapalhando nas construções, senta aí, isso, Pilantra 2, beleza, bonitinho, galera! E já vamos de cara pra próxima, pra primeira, na verdade, mano, pra primeira construção, que é o seguinte, galera! Eu vou quebrar aqui esse bloco e esse bloco, esse bloco aqui também e o de baixo, beleza? Ó, 1, 2, 1 e 2! Lá embaixo eu vou colocar uma slab, beleza? Pode ser qualquer slab, galera! Vou colocar aqui e eu vou estar colocando a arma stand! Eu estou aqui no Minecraft Pocket Edition, beleza? Ou Bedrock, galera, tudo a mesma coisa, mano! Eu, é, pode deixar aqui com o bracinho normalzão, coloca mais um pra cá, outro pra cá e outro pra cá, beleza? Aí você vai colocar, mano, o Wither Skeleton, cabeça de Wither em todos eles! Vai ficar desse jeitinho aqui, beleza? Agora é muito simples, galera! É só você quebrar esse bloco daqui e ir empurrando esses blocos daqui pra cá, mano! Ó, você... opa! Coloquei errado aqui, mano! Isso aqui também é pra cá! Levindo o céu, mano! Pronto! Agora você pode ativar ele, ó! Ativa um, ativa o outro, pode quebrar isso aqui, beleza? Agora ativa esse e vai ativar esse aqui também! Agora, ó! Pronto! Vai ficar desse jeitinho aqui, mano! Levinho, o que você tá fazendo? Calma! Vocês vão entender, mano! Olha só! Você vai colocar também essa slab bem pra cá, beleza? A mesma que você usou, não precisa ser igual, ok? Aqui você vai quebrar e vai colocar essa Stripped Wookie Log, beleza? E desse ladinho aqui, mano, você vai colocar duas slabs aqui, ó! E outra... Ah, não! Caba! Quebra aqui e você vai colocar uma... Walk Trap Dó, beleza? Essa Trap Dózinha... Essa Trap Dó bonitinha aqui, beleza? Coloca um aqui atrás também e vai colocar um aqui na frente! Vai ficar desse jeitinho aqui, mano! Agora é só você finalizar colocando essa... Essa placa, mano! Essa plaquinha aqui, beleza? Coloca aqui, não precisa colocar nada! Coloca aqui também, não precisa colocar nada também! E desse outro lado aqui pra finalizar, mano! Aperta o Shift, clica e... Bão, tica, blão, galera! Olha esse cartezinho! Que fofo! Que bonito, mano! Essa aqui é apenas uma das cinco... Das construções que eu vou mostrar aqui pra vocês, galera! Pra próxima construção, pra você que gosta de coisas de casa, dentro de casa... Decorar seu quarto, fazer decorações bem legais... Essa aqui vai ser muito da hora, mano! Primeiro, eu vou fazer o seguinte, galera... Antes, essa construção aqui envolve uma coisa, mas eu preciso decorar com outra coisa aqui, ó! Vem ver, o que você vai fazer com esses pistões? Nada! Exatamente nada, mano! Só pra colocar essa pente aqui, mano! Essa... 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 Esse quadro aqui, beleza? Se eu não tivesse com isso aqui, ele, ó... Ia colocar um quadro grande, entendeu? Aí eu coloco essa daqui e fica o quadrozinho pequenininho, fofinho, bonitinho, galera! Aí depois eu vou colocar essa polichia de blackstone... E... Não terminou, mano! Essa aqui não é nem a construção que eu vou fazer agora! A construção que eu vou fazer agora está aqui, galera! Agora, galera, você vai fazer o seguinte... Você vai quebrar esses blocos daqui, certo? Vai quebrar um bloco aqui e vai colocar esse sensor de G-Noite, beleza? Dialight Sensor, beleza? Aí você vai subir uns blocos aqui, mano! Coloca um aqui, outro aqui e outro aqui, outro aqui, beleza? Pra eles poderem ter a abertura aqui! Aí, mano! Você vai colocar essa arma estende desse lado e a outra desse lado aqui, beleza? Aperta o Shift pra ela ficar com os braços retinhos, beleza? Se você estiver no Java, nem precisa, porque nem tem braço aqui... E depois você vai pegar os pistões, vai colocar de um lado pro outro... Mas antes de enviar ele aqui pra baixo... Você vai colocar esse capacete de Iron, galera! Coloca aí entre um... Coloca aí entre o outro... E beleza! Agora vocês podem ativar, ó... Ativa um... Ativa o outro... E pode quebrar esses blocos daqui, beleza? Mas vocês vão perceber que os blocos estão todos bugados, mano! Todos movimentando aqui! O que vocês fazem, mano? É muito simples! Você vai tirar um bloco da mão... E vai apertar o Shift... E vai clicar em um... E vai clicar em outro, cara! Olha como é simples, mano! É muito simplesinho, mano! Depois vocês pegam esse mesmo bloco daqui... Pode colocar aqui... Aqui também... E aqui em cima, cara... Vocês vão fazer o seguinte, ó... Opa! 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 O que você fez, pilantra? Ah, por causa que eu coloquei um bloco aqui, mano! Vou colocar retinho aqui de novo... Beleza! Bota aqui o pistão apontado pra baixo... Beleza! E ativa uma vez... Depois ativa ele de novo... Olha só! Lindo de bonito, galera! Ativa de novo aqui com o Shift, cara... Pra ele ficar retinho... Beleza, mano! Deixa eu ver se eu apertando de novo aqui... Pronto! Aperta de novo... Pronto! Lindo, 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 galera! Agora é muito simples! É só colocar esse banner branco bem aqui... E colocar também uma redstone bem aqui, galera! E pronto! Olha só essa sua impressora digital... Linda de bonita! Tech Pixie! Brincadeira, mano! Mas olha como ficou legal essa impressora, mano! Muito maneiro mesmo! Pra terceira construção, você vai fazer o seguinte... Galera, é muito parecido com essa primeira aqui... Mas tem muita diferença, galera! Vocês vão... Vocês vão perceber! Olha só! A gente vai quebrar esse bloco daqui, certo? Quebra um, quebra outro... Quebra um, quebra outro... E quebra esse aqui de baixo aqui também... Beleza? Opa! Aqui! Tranquilo! Beleza, galera! Agora você vai colocar a arma estente... Coloca uma, coloca outra... Coloca uma, coloca outra... E vai colocar as cabeças de Wither! Parece a mesma coisa, porém, mano! Vocês já viram que tem diferença, né? Ainda precisou colocar slab embaixo... Não tem aquela distância de um bloco... Então, mano! Tem diferença sim, galera! Aí depois vem aqui... E galera coloca o pistão daquele mesmo jeito... E coloca o pistão desse lado aqui... E ativa eles, beleza? Ativou um... E ativou o do outro lado aqui também... Beleza? Lindo! Mano, perfeito! Vai ficar desse jeitinho aqui, galera! Agora é que vem o pulo do gato, galera! Olha só! A gente vai colocar a slab... Vocês já viram que tem uma diferença aqui, né, mano? De... De... De diferença, né? Aqui não tinha essa diferença, galera! Ficava bem no chão mesmo! Aí aqui, mano... Você vai colocar uma escada... Beleza? Apontada pra esse lado aqui! E agora é que vem o... A construção... O negócio mais legal dessa construção... É que você pode fazer o que você quiser, mano! A partir daqui, você pode fazer o que você quiser! Você pode fazer, mano... Olha só! Um berçozinho, certo? Ou um carrinho de compra, se você quiser... Com essa fence... Ou essa... Essa trapdoor... Beleza? Olha só! Como fica legal, galera! E você pode colocar aqui também... Uma spruce fence, certo? Da jungle... Olha só como fica legal, mano! Porém, se você quiser fazer uma outra coisa... Com essa mesma construção, mano... Também vai dar certo! É só você trocar a cor dos blocos também... E... Principalmente... A nossa spruce trapdoor... Olha só! Vou colocar uma spruce trapdoor aqui, ó! Você já vê que ela já fica mais escura, mano! Não dá pra ver o que tem atrás, beleza? Olha só como fica maneiro, mano! Aí bota a postinha aqui, cara! Desse lado! Não precisa abrir! E também coloca com o shiftzinho ativado... Essa plaquinha! E não escreve nada! Olha como fica maneiro! Já é outra construção, cara! Já é outro objeto! Isso que é o mais legal... Dessa construção aqui, mano! Antes de ir pra próxima construção... Eu quero pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, galera! E se você já é inscrito... Manda o canal pros seus amigos... Pra eles se inscreverem também, mano! Será que a gente consegue bater a nossa meta de 300 mil inscritos... Até o final do ano? Mano, isso aqui é irado, cara! Eu acredito que vocês vão conseguir, com certeza! Pra quarta construção... Nós temos mais uma ainda aqui... Que é a quinta, mano! Essa aqui é um pouquinho grandinha... Mas vocês vão gostar pra caramba, galera! Olha só! Presta atenção nisso aqui... Que vocês vão gostar muito, mano! Primeiro, vocês vão quebrar dois blocos, certo? Precisa ser bem no meio... Eu vou quebrar esse aqui... E vou colocar esse bloco aqui, beleza? Vou colocar a Rupert aqui... Nesse bloco aqui de baixo, beleza? Dois blocos aqui... E também vou colocar a Amostand desse lado aqui... E desse lado aqui também, beleza? Agora eu vou subir dois blocos, mano... Vou colocar, mano... A grama aqui desse lado, beleza? Vou colocar aqui também fence... Duas fence e dois carpetes, mano... Olha só! Vou colocar o pistão desse lado aqui... E vou ativá-los, galera! Ativa um, ativa dois... E ativa eles de novo, né? Sim, de novo! Uma vez e outra e pronto! Galera, pode tirar esse pistão... E pode tirar esses blocos daqui também... Olha só como fica, galera! Mas não acabou ainda, galera! Falta o ponto-chave... Que é fazer a segunda rodada, galera! Vocês vão quebrar esses blocos daqui... E vão colocar também Rupert, galera... Desse lado... E desse lado aqui... Bonito aqui, galera! Pronto! Vai colocar a Amostand... Uma desse lado aqui... Coloca uma... Coloca duas... Aperta o Shift... E coloca uma... E coloca duas... Desse ladinho aqui, beleza? E, mano... Vou fazer de um lado... E do outro... É só vocês repetirem o que eu vou fazer, beleza? Pra não demorar muito... Eu vou fazer só de um lado mesmo... E vocês só repetem do outro, beleza? Olha só! Vou colocar aqui desse lado... Aperto o Shift... Opa! Aperto o Shift aqui, ó! E quebro esse bloco daqui, beleza? Vai ficar esse tipo um X... Ou tipo um mais aqui, ok? Venham aqui com a Envil... Certo? Que é esse negocinho aqui... Vou nomear uma Name Tag, galera! Se liga nesse nome que dá hora! Dinner... Boni... Desse jeito aí, galera... Dinner Boni... Ok? Eu vou pegar a Name Tag... E vou fazer o seguinte... Mano... Eu vou traçar mais um aqui... Eu vou colocar mais grama... Vou colocar mais uma Armostend... Desse lado aqui... Ó, certo? E vou nomear essas duas... Armostend com o nome de Dinner Bong... Olha só esse Dinner Boni aqui... Que doido, cara! Eu posso quebrar aqui, ó... E elas vão ficar desse jeito... Aí eu faço ela mais uma vez... Só que agora de frente... Olha só! Coloco aqui, aqui, aqui... Ativo o Shift... E ativo o Shift... E nomeia ela também... De Dinner Boni, galera... Pode quebrar... E pronto! É só você fazer isso do outro lado também, cara... Olha só como é que vai ficar, galera... Agora é só você fazer o seguinte... Cara, você vem aqui com a grama, certo... E pronto, cara... É só você agora ativar o seu pistão, mano... Coloco o pistão aqui desse lado... Desse lado aqui também... Apontado pra baixo, certo... E ativa ele uma vez... Ativa ele uma segunda vez... E pronto! É só você quebrar esses blocos daqui, mano... Olha só como é que vai ficar, cara... Olha que bonito que isso fica, cara... Fica muito legal mesmo... Eu adorei essa construção, mano... Fica muito da hora... Ainda mais com esse bugzinho do Dinner Bunny... Não é nem um bug... É só um negocinho da Name Tag... Muito da hora, cara... E pra finalizar essas construções, galera... A última aqui é muito legal também, mano... Olha só que da hora que eu vou fazer... Vai ser com banner, galera... Adoro fazer coisas com banner também... Olha só, eu vou colocar aqui... Essas duas... Esses dois blocos aqui... Beleza? E em cima eu vou colocar uma lanterna... Mano, de construção é só isso... Agora vem a parte que a gente vai usar o banner... Vai personalizar o nosso banner... Olha só que da hora... É um pouquinho complicadinho, galera... Mas presta atenção que eu tenho certeza que vocês vão aprender assim... Da hora, beleza? Vou colocar esse banner azul... Beleza? E pronto! Só vou precisar de um banner, galera... Vou precisar também de uma tinta branca... E vou usar esse aqui que é o quadriculado... Beleza? Pronto! Agora a gente vai... Não vai mais precisar da tinta branca... Pode deixar ela de lado... Agora a gente só vai usar a tinta azul... E a preta, mano... Primeiro a azul... A gente vai usar ela... Para colocar esse desenho aqui... Branco aqui de baixo... Beleza? Vai ficar uma tinta azul... Toda preta aqui... Toda... Toda traçada aqui... Pega o banner de novo... Coloca ela aqui... E você vai pintar de preto, galera... Esse traçadãozão aqui, ó... Essa linhazona aqui... Beleza? Pega ela de novo... Agora você vai pintar esse mesmo traçado... Só que agora azul... Beleza? Pega ela de novo... Pega agora preto... E vai agora fazer o traçado, galera... Pega o preto traçado... Agora pega esse mesmo... E bota o traçado azul... Sim, mano... Vai ficar um contraste bem legal... E pronto! Acabou a sua personalização do banner, galera... Agora é só você ir na construção... E colocar de um lado... Do outro atrás... E do outro lado, galera... Olha como que fica massa, mano... Fica muito da hora... Eu curti pra caramba elas, mano... Agora é a sua hora de dizer... Qual das 5 você mais curtiu aí nos comentários, galera... Se você viu algum comentário falando que gostou da mesma construção que a sua... Deixa o like nele, beleza? Mano... Essa aqui das 5... Eu curti mais... Essa aqui... Vou ter que confessar pra vocês... Que essa aqui da cadeira foi a que eu mais gostei... Mano... Esse negócio do Dinebone é irado, cara... E vocês? Vocês curtiram? Gostaram? Então já deixa o like aí... Se inscreve se não for inscrito ainda... E eu vou me despedindo por aqui... Com os meus pilandras... E o Robson... E também o Jubis Cleuson... Vou indo nessa, galera... Até a próxima... Valeu... Falou... Fica com Deus... Um beijo... Um abraço... E é isso, galera... Falou... Tudo trocado... Mas é isso... Valeu... Falou... Fui!